Thales e Cristiano DJ no Carpete Já arrumei minhas traias Caminhonete no jeito Cortando trecho Sentindo a barreto E beijo a gosto Tá logo aí é o Jerôme O que comanda a melhor festa do pião Boa prova gelada Na arena emoção Quando o louco torrida Segura a pião DJ no Carpete Tu vem pro Barretão Tu vem pro Barretão Tu vem pro Barretão Vai ser 10 dia de farra A melhor festa do pião Papu, papu, papu Já arrumei minhas traias Caminhonete no jeito Cortando trecho Sentindo a barreto E beijo a gosto Tá logo aí E nós vamos é curtir A melhor festa do pião Boa prova gelada Na arena emoção Quando o locutor grida, segura a pião Vem pro Barretão Vem pro Barretão Vem pro Barretão Vai ser 10 dias de farra, a melhor festa do pião Bapu, Bapu, Bapu